Olá, crianças! Tudo bem? Eu sou a professora Kelly e hoje eu estou aqui com vocês para a 11ª aula da unidade 3. O conteúdo da nossa aula de hoje é um cordel para os brinquedos. Nós faremos a retomada da tarefa, teremos o vídeo com o poema A Bagunça dos Brinquedos, a apostila na página 27, tarefa no caderno e dicas para a família. Vamos começar? Nós começaremos fazendo a retomada da tarefa. A professora Gislene nos pediu ontem que nós completássemos a sequência numérica do número 1 até o número 30. Alguns números já estavam aqui, nós vamos completar com os números que estavam faltando. Número 1, 2, 3, 4, 5, o 6 está aqui, 7, 8, 9, olhem o 10, 11, 12, 13, 14, 15 já está aqui, 16, 17, 18 está, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 estão, 25, 26, 27 já está, 28, 29 e 30. E a questão 2, copie abaixo a sequência numérica. Depois que completaram, vocês copiaram os números aqui embaixo? Ficou desta forma? Lembre-se que entre um número e outro é muito importante que vocês separem com tracinhos, porque senão os números ficam muito grudados, tá bom? Eu tenho certeza que a tarefa está ótima. Agora nós vamos para a nossa pochila na página 27, um cordel para os brinquedos. Lembre-se de colocar o nome e a data. O nome escrevam sempre nesse sentido, toda palavra ela é escrita da esquerda para a direita. Então sigam aqui, olha, a ordem da setinha para não confundir o nome da esquerda para a direita. Um cordel para os brinquedos. Vamos ver o que a pochila nos pede? Um cordel para os brinquedos. Este é o título da atividade. Acompanhe a leitura de um poema de cordel. Qual será o poema? Este é o título do poema. Vocês conseguem identificar alguma palavra aqui do título? O título, ele tem mais de uma palavra e as palavras são separadas por espaços. Vamos identificar os espaços. Agora que nós identificamos os espaços, nós percebemos a quantidade de palavras. Vamos contá-las? uma, duas, três, quatro palavras. Vocês conseguem identificar alguma dessas palavras? Lembram que algumas palavras têm um número de letras maiores e outras menores. No título, nós temos a letra A, que aqui tem um valor de palavra A e o B com A? Bá. 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 G com U fica gu. Mas nós temos o N aqui, olha, sem nenhuma vogal atrás. Ele faz o N aqui, olha, sem nenhuma vogal. Ele faz o N aqui, olha, sem nenhuma vogal. Olha o cedilha. O cedilha imita o som do S, não é mesmo? Com A fica Sá. A bagunça. D com O? Do. E nós temos o S. S. Sozinho, ele só faz Sá. A bagunça dos... Consegue identificar essa palavra? Olha quando eu li aqui, olha, um cordel para os brinquedos. Esta palavra e esta palavra, elas têm exatamente as mesmas letrinhas na mesma ordem. Então, é a mesma palavrinha. A bagunça dos brinquedos. O que será que esse poema vai nos trazer? Será que alguma criança deixou o brinquedo bagunçado? Ou os próprios brinquedos fizeram uma bagunça? A autora vai nos contar. A autora é a Mariane de Gil e este poema está no livro, O Baú de Surpresas. No vídeo. Hoje nós vamos ver o vídeo e ter a narração do poema A bagunça dos brinquedos. Vamos assisti-lo? No baú da minha casa, escutei um burburinho. Parecia uma conversa, fui chegando de mansinho e encostei o meu ouvido na tampa do baúzinho. Então, abri uma brecha para poder descobrir o que estava acontecendo para ver além de ouvir e pensei comigo mesma, o baú eu vou abrir. Qual não foi minha surpresa? Quando vi a discussão entre um monte de brinquedos na maior agitação. Uns gritaram, outros riam. Era grande a conversa. Logo vi, mané gostoso, fazendo um estripulia, dizendo Sou acrobata. Muita gente me aplaudia. Posso até virar atleta. E alguém gritou, mas pia. Depois veio o pião. Disse, sou equilibrista. Rodo, rodo e nunca caio. Sou melhor e não insista. Desta caixa de brinquedos, eu sou verdadeiro artista. A peteca remendou. Eu sou bem mais divertida. Pulo de uma mão para outra. Tenho penas coloridas. Nunca canso de brincar. Minha fama é merecida. Depois veio o ioiu. Com a fala repartida, subia dizendo coisa. Completava na descida. Eu que nunca tinha visto uma coisa parecida. Pois comigo, a criançada, tem que ter habilidade. Sou brinquedo que de todos é o que tem mais qualidade. Para brincar, basta treinar, não importando a idade. O roi-roi já se ruiu para falar desaforado. E então soltou o verbo de um jeito mal criado. Eu sou quase um instrumento. O meu jogo é musicado. E por fim, o catavento. Com frases assobiadas. A beleza que eu tenho nunca vai ser comparada. A criança que me sopra fica logo deslumbrada. Então, tive que intervir e dar minha opinião. Ei, vocês estão me ouvindo? Eu falo de coração. Todos são muito queridos. Prestem muita atenção. Não há como comparar. Cada um tem o seu dom. Não existe essa coisa de um ruim e outro bom. Acho que eles entenderam. E abaixaram logo o dom. Começaram a sorrir e disseram. Obrigada! E eu fiquei ali brincando com o baú encantado. Como se naquele instante o tempo houvesse parado. Esse é o cordel A Bagunça dos Brinquedos. E aí, vocês gostaram do poema? A Bagunça dos Brinquedos. O que era A Bagunça dos Brinquedos? Era aquela conversa, aquela discussão que eles estavam fazendo, né? Brinquedo conversa, brinquedo discute. Ali eles discutiam. E eles discutiam para saber o quê? Para saber qual era o melhor brinquedo. Mas, o que eles descobriram? Que todos os brinquedos têm o seu valor. Não é mesmo? E no cordel A Bagunça dos Brinquedos, a autora nos traz aqui que a personagem ouve um burburinho. O que é um burburinho? Ela fala, no baú da minha casa, escutei um burburinho. O que é burburinho? Ela ouviu o quê? Ela ouviu, ela escutou. Então, é um som. Burburinho é o barulho de muitas vozes juntas. Os brinquedos, todos conversando, eles faziam um burburinho. Um som, muito som, um barulho, né? De muitas vozes juntas. E ela ficou o quê? Curiosa. E ela abriu uma brecha no baú. O que é brecha? É um pedacinho só que ela abriu. E isso despertou a curiosidade nela e em nós também, né? E quando ela abre o baú, ela vê uma discussão. Os brinquedos, todos conversando. Eles estavam falando no mesmo tom? Não. Vocês lembram quando nós aprendemos sobre os balões? Que cada balão representa um tipo de fala? Pois é. Olhem esses balões aqui, olha, de forma irregular, com zigue-zague. Quer dizer o quê? Que eles estão gritando. E este aqui, olha, ele é pontilhado. É um coxicho. Já esse, com esses sinais que não são palavras e o balão todo de forma irregular, quer dizer o quê? Que está nervoso, está com raiva. Às vezes, falando até palavras mal criadas. Já esses dois balões querem dizer a fala. Este aqui está falando tanto que precisou até de dois andares o balãozinho. Mas o brinquedo fala? Às vezes tem alguma bonequinha aí que fala, né? Mas a capacidade de conversar não pertence aos brinquedos. Pertencem a nós, humanos. Mas muitos autores colocam nas suas histórias animais que falam, objetos que falam. Vocês já ouviram alguma historinha em que os animais conversam como seres humanos? Tenho certeza que sim. Agora que nós já falamos bastante do nosso poema, vamos para a nossa pochila. Já colocaram o seu nome, né? A data. Então, vamos lá, olha. Um cordel para os brinquedos. Acompanhe a leitura de um poema de cordel. Vamos para o nosso poema. A bagunça dos brinquedos. No baú da minha casa, escutei um burburinho. Parecia uma conversa. Fui chegando de mansinho e colei o meu ouvido na tampa do baúzinho. Qual não foi minha surpresa? Quando vi a discussão, entre um monte de brinquedos, na maior agitação, uns gritavam, outros riam. Era grande a confusão. Percebam que aqui na nossa pochila não está todo o poema que nós ouvimos no vídeo. É que foram retirados algumas estrofes, para que nós trabalhássemos só com duas estrofes. Este sinalzinho aqui, olha, nos indica justamente isso, que algumas estrofes foram retiradas. Questão 1. Vamos começar. Contorne o título do poema. Qual que é o título do poema? A bagunça dos brinquedos. Então, nós vamos contornar, olha, a bagunça dos brinquedos. Percebam que não é aquela escrita verde no topo da página. Lá é o título da atividade. A bagunça dos brinquedos está logo acima do poema. E o número 2? Quantos versos tem esse cordel? Lembram o que é verso? Versos são as linhas do poema. Vamos contá-los? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Nós temos doze versos. Questão 3. Pinte as palavras que rimam no final dos versos. Peguem, por favor, dois lápis de cores, de cores diferentes. Eu peguei os meus. Nós vamos usar um para a primeira estrofe e outro para a segunda. Vamos ver se nós achamos as rimas. Lembrem que rimas são as palavras que terminam com o mesmo som. No baú da minha casa escutei um burburinho. No baú da minha casa escutei um burburinho. Parecia uma conversa. Fui chegando de mansinho e colei o meu ouvido na tampa do baúzinho. Qual é o som que se repete? Isso, o som do inho. Vamos achar as palavras que terminam com o som do inho? No baú da minha casa escutei um burburinho. Achamos uma. Parecia uma conversa. Fui chegando de mansinho. Mais uma palavra. E colei o meu ouvido na tampa do baúzinho. Mais uma palavra. Agora peguem o lápis de cor da outra cor que vocês escolheram. Qual não foi minha surpresa quando vi a discussão? Entre um monte de brinquedos. Na maior agitação. Uns gritavam, outros riam. Era grande a confusão. Qual é o som que se repete? Doão. Vamos achá-los? Qual não foi minha surpresa quando vi a discussão? Muito bem. Entre um monte de brinquedos. Na maior agitação. Uns gritavam, outros riam. Era grande a confusão. Discussão, agitação e confusão. Mas a questão três continua. Quantas rimas você encontrou? Nós encontramos três rimas na primeira estrofe, três rimas na segunda estrofe. Quantas são no total? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis rimas. Muito bem. Mas as questões não terminam por aí. Tem a questão quatro. Escreva o nome do lugar onde estavam os brinquedos. Onde estavam os brinquedos? No baú da minha casa, escutei um burburinho. Parecia uma conversa. Fui chegando de mansinho. Colei o meu ouvido na tampa do baúzinho. Da onde vinha a conversa? Do baú. Que na última estrofe é repetida, mas falada numa forma no diminutivo, né? Mais carinhosa. Baúzinho. Nós vamos escrever, então, o nome do lugar onde estavam os brinquedos. Nós vamos escrever baúzinho. Mas o baú se abriu e as letras que estavam todas guardadas dentro dele se esparramaram. Nós vamos organizá-las para escrever a palavra baúzinho. Mas tem uma letrinha que estava guardada ali de forma errada. É uma letra intrometida. Nós vamos descobrir qual é. Vamos organizar para escrever baúzinho. Olha a minha bochecha. Que letra enche a minha bochecha de ar? Isso, a letra B. Mas o B sozinho, ele só faz... E eu preciso que ele faça baú. Qual é a letra que vem junto com ele para fazer? Baú. Isso, a vogal A. Baú. Temos três vogais aqui. Isso, a vogal U. Baú. Z. Olha, parece até as asinhas de uma abelha, né? Z. Qual letra faz esse som? A letra Z. Baú. Z. Z. Isso, eu coloco a vogal I. Baúzinho. Nho. Parece que eu estou abocanhando alguma coisa. Nho. Qual letrinha faz esse som? Para esse som, eu preciso de duas letrinhas. A letrinha N e a letrinha H. Baúzinho. Falta um som, não falta? Baúzinho. Qual é o som? Do P ou do O? Do O, da vogal O. Então, a P é a letrinha que estava errada. Vamos guardá-la novamente. Baúzinho. Quantas vezes eu abro a minha boca para falar baúzinho? Baú. Baúzinho. Quatro vezes? Se eu juntá-las todas, fica como? Baúzinho. Muito bem. A página da nossa apostila, então, deve ter, precisa ficar assim, olha. O título contornado, as rimas pintadas, quantos versos tem nesse cordel doze, quantas rimas você encontrou? Seis. E a palavra baúzinho, o nome e a data. Agora, nós vamos para o nosso banco de palavras. Nós vimos no poema que no baú existiam vários brinquedos. Nós vamos começar por esse brinquedo aqui. Lembram o nome dele? Mané gostoso. Mané gostoso é um nome que tem duas palavras. Tá? É um nome composto. E entre uma palavra e outra, nós usamos o hífen para separar. É aquele tracinho. Nós vamos escrever mané e depois gostoso. Mané. Quantas letras tem a palavra mané? Uma, duas, três, quatro letras. Depois eu tenho o espaço com o hífen e a palavra gostoso. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete letras. Mané. Ó, um, qual letra? Um, a letra M. Então, ele só faz um. Para fazer má. Eu preciso da vogal A. Muito bem. Má, um. Ai, aqui eles são, ó. Um. Parece amasalado, né? É a letra N. É a letra N. Má, né. Isso, a letra E. Que vem com um acento agudo nessa palavrinha. Tá? O hífen, que é o tracinho. Go. Go. Isso é o G com o O. Ah, é o som do S. Gostô. Tô. Lembra na outra aula que nós falamos do pato, do gato, do mato? Todos terminam com Tô. Má, Tô. É o T com o O. Então, Gostô, Tô, 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 Tô. Parece o Z, mas é o S disfarçado, tá? Com o sonzinho do Z. É o S com o O. Má, Né, Gostô, Tô, Tô, Tô. Quantas vezes eu abro a boca para falar Má, Né? Má, Né. Duas vezes. E gostoso? Gô. Ah, tem o hífen, né? Desculpem. Gô-s-tô-sô. E eu juntando, eu vou ficar com o nome do brinquedo. Má, Né. Gostoso. E o outro brinquedo? Este é o Rói Rói. Ele é um brinquedo musicado, que quando roda, ele faz um som. Rói Rói também tem duas palavras. E essas palavras são iguais. Elas se repetem. Rói Rói. Rói é escrita com uma, duas. Três letras. O hífen. E depois, novamente, uma, duas, três letras. Quando eu falo Rói, olha, raspa a minha garganta, ó. Rói. Qual a letra que raspa a garganta? A letra R. Mas se eu não colocar nenhuma vogal, ela vai ficar assim, ó. Rói. Eu coloco o O. Nessa também tem um acento agudo. Rói. Isso, o I. Coloco o hífen. E agora eu vou escrever Rói de novo. Rói. Rói. Se a palavra se repete, as letras se repetem. O R, o O com acento agudo e o I. Quantas vezes eu abro a minha boca para falar Rói? Uma vez só, ó. Rói. Vou colocar o hífen e, novamente, Rói. E o nome do brinquedo? Rói Rói. Agora, este brinquedo é muito conhecido de vocês. É o Ioiô. Olha que nome rapidinho. Ioiô. Ioiô também. São duas palavrinhas que se repetem. Quantas letrinhas tem? Ió. Uma? Duas? Só duas letrinhas. Hífen. E depois, novamente, duas letrinhas. Ió. Ió. Iú. Ió. 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 Vífen. Ió. Vai repetir. O I e o O. Ió, Ió. Tem consoante nessa palavra? Não. É uma palavrinha. É um nome de brinquedo que tem duas palavrinhas e não tem consoante. Só é escrita com vogal. Se eu abro a minha boca, eu falo Ió. Ió. Uma vez para falar Ió e uma vez para falar Ió. E olha o nome do brinquedo. Ió, Ió. Quais brinquedos ainda faltam? A peteca, o pião e o catavento. Vamos escrever aqui? Nós temos três brinquedos. Nós temos quatro palavras. Alguma palavra está sobrando. Vamos relacionar o brinquedo à palavra e aí nós vamos descobrir qual palavra está sobrando. Qual brinquedo é este? Peteca. P. P. Isso começa com a letrinha P. Mas olha, nós temos duas com a letrinha P. Qual será que é peteca? Ah, eu já ouvi alguém falando que é aquela que termina com um A. Peteca. Só tem uma que começa com P e termina com A. Vamos ler para ver se é a letrinha P. Vamos ver se é a letrinha P. O T com A. Com o E, desculpem. T. E o C com A? A da caverna, do cachorro, né? P. 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 Muito bem. É essa mesmo. Vamos colocar aqui. E agora este é o pião. Pi. Explodiu de novo a minha boca? É a letra P. Só tem uma, né? Vamos ler para ver se é essa mesmo? O P com I fica pi. Pi. Aum. Muito bem. Vamos colocar pião aqui. E este é o catavento. Catavento começa com qual letrinha? K. Isso começa com o C e o A. Mas olhem só. As duas palavrinhas começam iguais. Catavento. Alguma criança já me falou aí que catavento termina com O. Só temos uma palavrinha que termina com O. Essa termina com A. Vamos ler? C. Tá. O V faz esse som, ó. F. Que com E fica V. Colocamos o N e vai ficar vento. Catavento. É essa mesmo. Vamos colocá-la aqui. E esta palavrinha? Qual será que é? O T com A. Tá. P com U fica pu. Coloco o L e fica pu. E o T com A novamente tá. Catapulta. Vocês sabem o que é? É este instrumento que era usado há muito tempo atrás para arremessar coisas muito pesadas para longe. E o nosso banco de palavras, a nossa lista de brinquedos, então, ficou assim. Mané gostoso. Rói rói. Ioiô. Peteca. Pião. Catavento. Muito bem. Agora nós vamos para a tarefa. A tarefa será no caderno. Coloquem o nome numa linha. Adatem outra linha. E aí, olha. Coloquem. Faça uma lista com alguns dos seus brinquedos. Você, criança, vai fazer a lista. Vocês peçam ajuda para um adulto para ajudá-los na escrita com algumas letrinhas que às vezes vocês não conheçam, não consigam escrever na hora da palavrinha. Mas você, criança, vai escrever a lista com alguns dos seus brinquedos. E depois, desenhe um baú com os seus brinquedos. Faça um baú. Eu tenho aqui, olha. O meu baú. Vocês vão desenhar o baú de vocês com os brinquedos. Os brinquedos que vocês listaram, coloquem aqui. Brinquedo é colorido. Então, nós queremos os desenhos bem coloridos, bem bonitos. Dicas para a família. Faça um pião com tampinha de refrigerante. É muito simples. Fure uma tampinha de refrigerante. Para isso, tem uma dica, olha. Esquente um arame para fazer o furo. Eu usei um clipes. Faça um furo bem no centro da tampinha. Coloque um palito de dente ou de churrasco. Um palitinho mais fino de churrasco. Agora é só brincar. Ele roda. Vocês podem fazer em casa e fazer competição com os irmãos, com a família. Conte para seus filhos sobre brinquedos e brincadeiras da sua infância. Brinque com as crianças. Ensine-as. Brincadeiras que você conhece. Crianças, por hoje é só. Eu me despeço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.